Cuidado que bate a porta e entra em casa. Bom dia, dona Daura. Tudo bem? Tudo bem. A gente quer saber como é que a senhora está, está verificando a glicemia, anotando. Esta equipe de saúde cuida da dona Daura na casa dela. As visitas são frequentes porque dona Daura, que tem 78 anos, sofre de hipertensão e diabetes, doenças que precisam de acompanhamento. E a agente de saúde, que veio junto com uma enfermeira, faz as anotações na ficha. As medições já foram feitas no posto de saúde e está tudo bem com dona Daura. Está tudo bem com a minha saúde. Tudo no controle, tudo certinho. E a equipe está sempre aqui? Sempre aqui. Essas meninas são doces, elas cuidam demais de mim. A partir de agora, a dona Daura não vai mais precisar ir no posto de saúde para medir a pressão e a glicose, já que a nova Política Nacional de Atenção Básica ampliou as ações dos agentes comunitários. Além de realizar as medições, podem fazer curativos na casa do paciente. É um conforto que a gente tem, que a gente não consegue num posto de saúde. Antigamente, pelo menos, não conseguia. E agora, conseguindo isso, vai ser uma maravilha. Ao todo, são 329 mil agentes comunitários de saúde no país. Desse total, cerca de 129 mil já possuem qualificação como técnicos em enfermagem e estão prontos para atuar nas novas funções. Os outros 200 mil agentes vão ser capacitados pelo Ministério da Saúde em um prazo de cinco anos. Com essas novas atribuições do agente comunitário, isso vai ser um ganho para o usuário, para as famílias que são acompanhadas, porque, assim, eles vão ter algo mais oferecendo essas visitas, né? Para fazer esse acompanhamento na linha de cuidado desses pacientes. Poliana, que é enfermeira, foi uma das profissionais autorizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal a dar curso de capacitação para mais de mil agentes comunitários nas novas funções. É uma facilidade, né, que a gente vai ter com as visitas, com a gente fazendo isso. E eu acho que os agentes têm que ser qualificados, porque eles são uma parte importante desse processo de promoção e prevenção da saúde. Eles que estão com os pacientes todos os dias nas visitas, Então, ele tem que ser capacitado para isso. As equipes de saúde fazem parte dos cuidados de atenção básica do governo federal. Em 2016, foram investidos mais de R$ 17 bilhões. Para 2017, a previsão é de mais de R$ 19 bilhões em investimentos. Um aumento de 10,4%. Além da atuação das equipes, a nova política também vai ampliar o número de serviços oferecidos nas unidades de saúde, como pré-natal e aplicação de vacinas. O paciente também poderá optar por mais de uma unidade, o que não acontece agora. Para a dona Andréia, que está com o filho acamado e recebeu o auxílio de uma agente de saúde, as novas atribuições vão representar conforto para o paciente. Não lota, né, o posto de saúde ou o hospital. E, às vezes, as condições que a pessoa está em casa de ter que sair, de ter que precisar de alguém para levar, né, de carro. E, às vezes, as condições que a pessoa está em casa,